Independente das diferenças culturais, o mundo todo foi surpreendido nos últimos dias com a imagem de uma criança de dois anos fumando bastante na Indonésia. Aqui no Brasil não é comum ver crianças com cigarro, mas o hábito de fumar e beber começa cada vez mais cedo. Nós vamos conversar sobre a precocidade com o psiquiatra e psicanalista Luiz Fernando Pedroso. Bom dia. Bom dia. Por que as crianças e adolescentes estão descobrindo e se interessando pelas drogas cada vez mais cedo? Olha, isso aí tem a ver um pouco com o ambiente e tem a ver geralmente e principalmente com a educação em casa, com o controle dos pais. Você vê aí muitas crianças que estão abandonadas, sem escola, sem estímulo para estudar, então elas ficam à mercê de estímulos nocivos do ambiente. Agora existe essa influência dos meios de comunicação, por exemplo, a gente vê muitos estímulos por aí, novelas, filmes, etc. A gente pode culpar também a imprensa? Não, porque faz parte do mundo moderno a gente lidar com esses estímulos, os mais variados, que é a imprensa, que é a pressão pela competição, que é o mercado de trabalho. As nossas crianças têm que ser educadas e preparadas para lidar com o mundo moderno e saber fazer escolhas. O que é necessário é que elas estejam preparadas, educadas, psicologicamente educadas para lidar com os estímulos, lidar com a multiplicidade de escolhas e fazer e decidir seus caminhos. O que está faltando então? São os pais que não têm acompanhado? É a escola que não cumpre o seu papel? Quem é que precisa entrar e acompanhar mais de perto as crianças? Olha, as duas coisas, é escola e família. O que está faltando nesses casos, quando a gente vê, são famílias desorganizadas, ausência de escolas. Há pouco você mesmo estava noticiando aqui no seu jornal greve de professores, quer dizer, quando professores, uma categoria tão essencial para a vida das crianças e adolescentes, como professores precisam entrar em greve, paralisar a atividade, você por aí já dá uma medida do quanto que nossa sociedade está desvalorizando a educação. A desestruturação familiar que o senhor citou acontece muito, a gente sabe, mas às vezes a gente vê famílias bem construídas, pais e irmãs que não se separaram, que têm uma boa relação, têm conversa com os filhos, dão uma boa educação, todas as oportunidades e ainda assim o filho caminha, entra para o mundo das drogas. Isso aí é verdade. Aí você tem doenças mentais, você tem fatores genéticos e doenças mentais, elas podem se manifestar muito precocemente. Não é raro você ver crianças com depressão e que muitas vezes, por desconhecimento, às vezes os pais ou a escola negligenciam. E também fatores culturais, por exemplo, muitas famílias você vê, acham natural que a criança tire nota baixa, que a criança repita de ano na escola, ou às vezes que a criança pare de estudar, não é? Quando muitas vezes, quando geralmente nessas situações, principalmente o desestímulo escolar, a repetência, você pode, isso pode ser um sinal bastante significativo de um conflito psíquico, de uma depressão na infância e isso precisa ser abordado precocemente. Como é que os pais podem diferenciar essa depressão da personalidade de repente mais isolada da criança ou o fato dele não conseguir tirar boas notas na escola com o fato de ter essa dificuldade natural com a depressão, por exemplo? Os pais não vão conseguir diferenciar, eles têm que cuidar da criança, eles têm que observar e ver quando alguma coisa está saindo dos trilhos. Aí quem vai fazer essa diferenciação é o profissional de psicologia ou de psiquiatria. Então buscar sempre um profissional pode ajudar muito. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Jéssica. Um bom dia. Fica aqui com a gente. O Jornal da Bahia fica por aqui.